Rosima, 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 Ros Rosimar, toquinho Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Rosimar, rosimar Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Toquinho Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Rosimar, rosimar Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Tô roguinho Sempre senhor E sacrifício é assim que começa O meu início Nasci assim, vim de família bem humilde Tudo que passei me faz crescer no ringue Fazendo a cerca nas mãos Areia grita, catando o lixo Essa era minha lida Pra um bom merda eu tive que se virar Pra ser algo na vida Tive que me esforçar Tô graças a Deus, me orgulho muito disso O passado que eu vivi, ainda trago comigo Tudo que eu fazia, sabia, sabia Que em vão não ficaria um trabalho Ardo, mas o fruto viria O que eu vivi, me ajuda E a vontade da trabalho que eu fiz Me foi um fruto no tatame Um fruto no tatame Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Rousimar, Rousimar Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Toquinho Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Rousimar, Rousimar Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Toquinho Joelho no chão, forças Deus Obrigado Senhor por cuidar dos seus Quando paro penso, olho não acredito Como o papai do céu tem sido bom comigo Ele me honrou, me deu uma casa bela Não me esqueço daquela época Onde o barraco que eu morava era Fiz o de terra, se chovia já era Pra não dar barro, segurava as gotas com panela Mas isso passou, bola pra frente São lembranças que fortalecem a mente Dona parecida, grande mulher Cuidou dos seus filhos pela fé Me ensinou grandes valores Caráter, honestidade Pra ir em frente, muita humildade Isso e muito mais é o que faz dessa guerreira Minha inspiração passou por mim pra sustentar Todos meus irmãos Pra mim foi um marco que me enche o coração Assim eu sigo em frente Não vou parar realizando os meus sonhos O Datame é o meu melhor lugar jiu-jitsu Vou finalizar Rousimar, Rousimar, Palhares, Palhares Rousimar, Rousimar, Toguinho Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Toguinho Toguinho Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Rousimar, Rousimar, nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Toguinho 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 Toguinho